A Mora Olha lá Olha o foco dela Olha o pé, pelo amor de Deus Olha embaixo, Renan, cabaço Calma, Renan, embaixo É, mas cabaço, não dá nem tirar um capacete Oh, caralho Não, não, deixa ela É que nem daquela 50, deixa É, que ela te fez do caralho É, que pena, é isso Muito legal, cara